A confusão no aeroporto de Roma, o Lula foi hoje ao ABC, aqui em São Bernardo do Campo, já voltou a falar desse assunto, ele já sabe de tudo, não tem imagem de nada, não tem nada, Alexandre de Moraes não prestou depoimento, nem o filho dele, mas o Lula já tem lá o veredito, já sabe que o trio lá que é acusado de hostilizar o Alexandre de Moraes e a família dele é um trio selvagem, são canalhas, já tem ali tudo estabelecido. Então a nossa pauta número um é essa confusão no aeroporto de Roma, falamos um pouquinho disso no domingo passado, e até agora a Polícia Federal, como disse, não ouviu o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e os parentes dele, vai ouvir nos próximos dias, há essa previsão pelo menos, a defesa desse trio, o Roberto Montalvani, a mulher dele, a Andréia Montalvani, e o genro deles, esse trio, tem lá o advogado de defesa, e esse advogado fez duras críticas, e isso é um país que é um estregulado. Então, é um país que se inscreve na comentários, e esse advogado fez duras e desigualdades do Supremo Alexandre de Moraes e os vizinhos, e esse advogado fez duras três anos,